Fala, corredor! Você já ouviu falar em ultramaratona de luxo? Pois ó, depois da vinheta você já vê a chamadinha deles pra ver que o negócio é bonito, mas eu te conto o preço. Eu sou o Demarcio Carvalho e você está no E-Corrida. Pois é, meus amigos, falamos de Highland King's Luxury Ultramarathon. Ela acontece na Escócia, começa dia 30 de abril do ano que vem e vai terminar ali no dia 6 de maio. Pra você ter uma ideia, no dia 30, que é um domingo, você chega lá e já vai viver a sua vida de rei porque eles falam que você vai correr como um guerreiro, mas vai se regenerar como um rei. A partir do dia 1º, você tem 4 dias pra percorrer 120 milhas. Ou 193 quilômetros divididos nesses 4 dias. Você está vendo imagens aí e o local é realmente lindíssimo. E você já viu também que o evento vai durar uma semana, você sempre termina o dia ali com o suporte deles, mas os caras subiram sarrafa. A gente está falando de uma ultramaratona de luxo. E você pode começar a se preparar com eles com 6 meses de antecedência. Você vai ter ali nutricionista, treinador, gente que vai trabalhar até com a sua hidratação balanceada para que você possa correr como nunca correu na sua vida. Mas tudo isso, né meu amigo, vai ter um preço. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira ver mais imagens, mais informações, porque eles te dão inclusive direitos a videochamadas para consultar esses treinadores que vocês vão ter. E aí, meus amigos, a brincadeira sai na bagatela de 16.495 euros. Se você for buscar aí a sua calculadora para fazer as contas, vai ver que em real, na cotação de hoje, vai dar 87.146 reais e 19 centavos. Isso sem contar a viagem para lá, né? É, meus amigos, eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto uma corrida tão cara. Mas é óbvio que você tem uma imersão, tem inclusive chefe de cozinha preparado para te receber todo dia, tem champanhe, tem tudo mais. É de fato uma outra brincadeira, um outro patamar. Eu queria saber se você encararia essa corrida aí, ou quanto tempo você acha que dava para correr com 87 mil reais. Mas, ó, eu só sei que para se inscrever no canal é de graça, meu amigo. Pois se você não fez isso ainda, faça, porque aqui a gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida. E a partir de 1,99, você pode ajudar o canal, que vamos combinar, que é bem mais barato que 87 mil reais. E se você está em São Paulo nesse final de semana, vamos correr com a gente os seis últimos quilômetros ali da São Silvestre. E a gente se vê num próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Tchau!